Fala moçada, tudo beleza? Estamos saindo aí levar a motoca pra lavar, tomar uma ducha Final de semana passado participamos lá em Poços de Caldas, pegamos chuva na rodovia Em dois trechos, então a moto tá bem suja Muito penalizada aí com mosquito, com um monte de coisa Nós vamos levar lá no amigo nosso aqui da cidade Um menino muito caprichoso Faz um trabalho de lavagem aí excelente, trabalha só com cera Faz uma boa limpeza na transmissão, corrente Então estamos levando lá pra ele pra dar um trato na bichona Lembrando aí que fim de saúdo de semana agora tem encontro de Barretos Na sexta-feira estaremos indo pra lá Vamos conhecer lá esse evento que é divulgado aí como mega evento Lá no... não me lembro o nome, no parque do Pião lá Que é um grande complexo, o pessoal que foi lá já falou pra mim que o negócio é monstruoso mesmo Show do Raimundos, do Rapa, Detonautas Então nós vamos estar participando lá na sexta Vamos pra lá com calma, bem cuidado, com bastante cuidado e devagar Dá mais de 500 quilômetros de Itaúna E aí depois a gente vai postando conforme a gente for filmando aí A nossa viagem lá pra... Pra Barretos Falou gente? Aê pessoal Olha esse mil aí Limpinho, ó Acabei de pegar lá no nosso... no Vitão, nosso amigo que lavou ela Deu um trato, ó Ficou limpíssima Valeu a pena, menino caprichoso Aí aproveitamos pra passar aqui no Boulevard Lago Sul, Itaúna Tá tendo um festival de cerveja artesanal, ó Nós vamos dar uma olhada aí Tomar uma ou duas cervejinhas e vamos embora já Bastante moto, ó Bastante gente prestigiando Deve ter vários conhecidos nossos aí Vamos lá Aí pessoal Beleza então? Tamo indo embora já Evento aqui No empreendimento novo de Itaúna Que é o condomínio Boulevard Lago Sul Que vai ser um misto de área urbana com condomínio fechado Área comercial com empreendimentos Prefeitura futuramente deve vir pra cá Tava bacana ali Vários fabricantes de cerveja artesanais Da região e de Belo Horizonte Música ao vivo Muita motocicleta Que o evento era focado em motos esportivas e customs Ah, mas já Deve uma passadinha aí Vambora que a gente tem coisa pra fazer Valeu então? S1000 lavada, limpíssima Pronta pra gente rodar Quem sabe nós vamos rodar amanhã, não sei Mas o mais importante aí é que Sexta-feira tamo indo lá pra Barretos Vamos prestigiar lá o 16º Encontro de Motos Barretos Mega evento LDA 968 vai estar lá Vamos tá filmando Vamos lá participar Falou gente? Até o próximo vídeo Quem sabe amanhã Valeu?